Bem-vindo ao canal Achadinhos de Produtos. Aproveite as ofertas imperdíveis. Se você está procurando as melhores ofertas, está no lugar certo. Aqui, você encontra preços imbatíveis nos produtos que você mais ama. Mas isso não é tudo. Além dos melhores preços, muitos produtos vêm com frete grátis, ou seja, você economiza ainda mais. E sabe o que é melhor? Todos os itens que recomendamos têm excelentes avaliações de clientes satisfeitos. Você pode comprar com a certeza de que está fazendo um ótimo negócio. Não perca tempo e aproveite agora mesmo. Transforme sua cozinha com elegância e praticidade. O escorredor de louças com metal é a peça perfeita para manter suas louças organizadas e secas com estilo. Feito de material resistente, ele é durável e fácil de limpar, garantindo que sua cozinha esteja sempre impecável. Adicione um toque de sofisticação à sua mesa com a manteigueira de acrílico. Transparente e elegante, ela mantém sua manteiga fresca enquanto facilita o acesso. Um item indispensável para quem aprecia uma mesa bem posta. Mantenha sua pia sempre limpa e organizada com o rodo de pia dobrável. Compacto e eficiente, ele é perfeito para retirar o excesso de água e evitar manchas. Ideal para cozinhas modernas e práticas. Crie um espaço especial para os amantes de café com o kit Cantinho do Café. Completo e estiloso, ele traz charme e funcionalidade, tornando cada pausa para o café um momento especial. Perfeito para presentear ou para se mimar. Mantenha seus pães frescos por mais tempo com o porta-pão em bambu grande. Além de funcional, ele traz um toque rústico e elegante à sua cozinha. A escolha ideal para quem busca beleza e praticidade. Organize seus ovos com segurança e estilo com o organizador porta-ovos. Feito de material durável, ele mantém seus ovos protegidos e de fácil acesso. Um item essencial para uma cozinha bem organizada. Links dos produtos na descrição dos vídeos. Mantenha seus alimentos sempre frescos e organizados com um conjunto de potes herméticos com tampa de bambu. Elegantes e funcionais, eles são perfeitos para geleia, requeijão, açúcar e mais. Transforme sua dispensa com um toque de sofisticação. Armazene seus mantimentos com estilo e eficiência. Os potes herméticos de 1.600 ml com tampa de bambu são perfeitos para manter a frescura dos alimentos. Um toque de elegância e praticidade para sua cozinha. Adicione um toque de charme à sua mesa com o saleiro com tampa de bambu e colher cerâmica. Prático e elegante, ele mantém seu sal protegido e de fácil acesso. Um item indispensável para uma cozinha bem equipada. Mantenha seus frios frescos e organizados com o porta-frios em bambu. Elegante e prático, ele é perfeito para armazenar e servir com estilo. Ideal para quem aprecia uma cozinha funcional e bonita. Sirva seus bolos com elegância e charme com a boleira de bambu orgânico com tampa de acrílico e pedra lapidada. Um verdadeiro destaque na sua mesa, perfeita para impressionar seus convidados. Para mais dicas de produtos, inscreva-se no canal, ativa o sininho e compartilha. Até o próximo vídeo.